Esse é o Encapsule, e nós vamos falar agora da luta entre o Elon Musk e o Mark Zuckerberg. É, o cara do Facebook e o cara da Tesla e do Twitter, né? Marcaram uma luta de UFC num octógono de Las Vegas. Pode isso, cara? Olha que coisa. Vamos entender qual que é a lógica disso aqui. O que esse pessoal resolveu fazer rinha de milionário, né? Estão brincando que é isso daí, fazer rinha de bilionário, coisa e tal. E qual seria a consequência disso daí no final? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Historiador Libertário, F. Dino e os Caçadores da Picanha Perdida e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né, bicho? Dois bilionários que estão ali na lista dos top 10 mais ricos do mundo. O Elon Musk é o homem mais rico do mundo. O Mark Zuckerberg, durante um tempo, ele estava ali competindo com o Elon Musk, mas agora não está mais competindo. O Elon Musk está lá em cima na lista dos milionários, né? Enfim, mas de qualquer forma, muito rico também, uma pessoa muito conhecida. Como é que começou essa história de briga, né? Vamos ver aqui, é nessa coisa do Twitter aqui, do Mário Naufal, em que ele fala sobre a Meta, né? Que é a empresa do Mark Zuckerberg, que já tem o Facebook, já tem o Instagram, e parece que agora estaria trabalhando numa alternativa ao Twitter, né? Então, ele fala aqui, ó, que a Meta, a mesma companhia que copiou o Snapchat, o TikTok, o StumbleUpon, o Foursquare, e mais um monte de coisa, começou um projeto chamado Project 92, três meses depois que Elon Musk comprou o Twitter. E os rumores é que ele seria uma rede similar ao Twitter, ou seja, o Facebook copiaria o Twitter, né? E eu já expliquei pra vocês, esse negócio de copiar, é muito fácil você fazer uma rede igualzinha ao Twitter, né? O código já tem várias redes similares. O difícil é justamente você convencer as pessoas a irem pra outro lugar. Por quê? Tá todo mundo no Twitter, então, ou seja, é muito melhor você interagir onde tem mais gente, né? Esse efeito chamado efeito network, né? Quanto mais gente tem numa plataforma social, mais ela é valiosa, né? E aí você não consegue trazer as pessoas dali pra outro lugar, né? É difícil fazer isso, né? Mas, enfim, o Mark Zuckerberg tem o direito de tentar fazer a plataforma dele lá. Nada de errado com isso, cada um tem o direito. Só que o que o Elon Musk respondeu aqui, ó? Eu tenho certeza que o planeta Terra não pode esperar pra estar completamente sobre o dedão do Zuckerberg, né? Under, é uma expressão americana, né? Debaixo do dedão, é tipo assim, alguém que tá totalmente sob seu controle, né? Que tá totalmente controlada por você, sem nenhuma outra opção. Pelo menos seria algo sano. Eu estava preocupado por um momento, né? Aí o outro cara que respondeu aqui, olha, seja cuidadoso, Elon Musk. Eu ouvi dizer que o Mark Zuckerberg luta jiu-jitsu, né? E diz que sim, o Mark Zuckerberg parece que há três anos tem feito aulas de jiu-jitsu com treinadores brasileiros lá nos Estados Unidos, inclusive, ele luta o jiu-jitsu brasileiro. E o Elon Musk respondeu aqui, ó, eu tô pronto pra uma briga em cage match. É aquelas brigas da UFC no octógono, né? É brigas que não é boxe, não é uma arte marcial específica. Na verdade, em tese, vale tudo, né? Mas não é que vale tudo, vale tudo mesmo, né? Mas você tem, não tem aqueles rigores técnicos de luta de boxe e coisa e tal. É luta do UFC, você já deve ter visto já isso, né? Aí, enfim, ele falou aqui, ó, eu tô pronto pra ir nessa disputa se ele quiser, né? Aí o Zuckerberg respondeu aqui no Instagram, né? É lógico, faz sentido, né? O Zuckerberg não ia responder no Twitter, né? Respondeu no Instagram. Ele mostrou aqui a thread do Twitter e falou aqui, ó, me mande o local. Diga o local que a gente faz a luta, né? E aí o Elon Musk foi lá e respondeu aqui, ó, ó, o pessoal comentou isso daqui. Ele respondeu aqui, ó, é octógono de Las Vegas, né? É onde estão, onde são as maiores lutas de UFC lá nos Estados Unidos, é no octógono de Las Vegas, né? Então, pronto. Parece até que o Elon Musk convidou o Joe Rogan. O Joe Rogan, aquele do podcast, muito conhecido podcast do Joe Rogan lá nos Estados Unidos, é um dos podcasts mais vistos do mundo, tem uma audiência maior que várias redes de televisão lá nos Estados Unidos. O Joe Rogan, durante muito tempo, a maior parte da carreira dele, ele foi narrador de luta UFC. Então, ele é aquele cara que tá narrando a luta ali. Então, ele entende do assunto, né? Sabe fazer isso. Aí, é lógico, né? Depois que ele fez o podcast dele, hoje em dia é muito mais famoso e coisa e tal, ele não faz mais essa narração, mas parece que chamaram ele pra fazer narração. E, cara, vai ser uma luta histórica, né? Se isso acontecer realmente, eu não vi a data ainda, a data ninguém falou. Mas, se tiver essa luta, vai ser uma luta histórica, sem dúvida alguma, né? Bom, o pessoal tá comentando aqui, combinaram que vai ter a luta e coisa e tal, ainda não tem a data, ainda não tem os detalhes da coisa, mas, certamente, é um golpe de marketing aí muito impressionante. Realmente, eles conseguiram chamar a atenção de todo mundo pra esse troço, né? Com relação à luta, o pessoal tá falando que vai ser covardia, que o Mark Zuckerberg é um cara de 39 anos, que treina jiu-jitsu, então, ele é um cara que tá acostumado a treinar luta, né? E o Elon Musk não faz porra nenhuma de esporte, é um cara de 59 anos, 51 anos, que não faz nada de esporte e coisa e tal. Então, realmente, é um cara de 54, né? Eu tô perto aí do Elon Musk, né? Realmente, em termos de luta mesmo, o Elon Musk falou que o principal movimento que ele sabe fazer de luta, ele chama de The Walrus, que é se jogar em cima do oponente e não deixar a pessoa fazer nada, porque ele é muito gordo, aí ele fica em cima da pessoa e ela não consegue fazer nada, né? Enfim, é uma piada, é lógico. Eu acho que o Mark Zuckerberg ganharia essa luta muito fácil, mas eu tô curioso de ver se essa luta vai acontecer mesmo, se esse pessoal vai chegar a esse nível, né? Porque vai ter uma tensão enorme. Isso aí vai ser uma coisa que vai chamar muita atenção no mundo todo, né? Eles podem fazer uma coisa positiva, vão fazer muita propaganda deles mesmos, podem doar o lucro pra caridade ou coisa do gênero, né? Certamente faria uma coisa interessante aí, né? Enfim, vamos ver. Vamos ver isso aí. E aí, em quem você aposta? Quem você acha que ganha essa luta, né? Olha, eu gosto muito do Elon Musk, sinceramente. Em termos intelectuais, eu acho que ele tá muito à frente. Mas eu acho que nessa luta o Mark Zuckerberg vai levar, tá? Não sei, vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.